Bom pessoal, todo bom piloto sabe que existem três segredos para efetuar um pouso perfeito. O problema é que ninguém nunca fala para a gente quais são esses segredos. Então eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho da minha técnica. Então nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço a minha aproximação e pouso lá em Americana. Eu estou entrando no circuito pelo portão represa. Nessa hora eu já estou a 3 mil pés. Estou a 100 milhas e estou buscando 80 milhas por hora que é a minha velocidade de circuito. Estou curvando à direita para buscar a perna do vento da Uno 2. Do lado esquerdo abaixo vocês conseguem ver dados de GPS. Então é aproximadamente 81 milhas por hora. Mas o vento nesse dia estava nulo. Então praticamente é a minha velocidade indicada também. E do lado inferior direito vocês conseguem ver a minha altitude. Então eu estou aproximadamente a 900 pés acima da pista nesse momento. Aí eu começo a girar a base. Acabei de abaixar para o flap 2. Então aí começo a reduzir um pouquinho mais a minha velocidade. O meu objetivo é cruzar a cabeceira a 70 milhas por hora. Então vamos ver. Estou mantendo aí 80 milhas por hora. Mais ou menos. Estou com uma proa aí. Lembra que é proa real. Então nesse momento estou com uma proa de aproximadamente 200 milhas por hora. na perna base. E vou aqui em alguns instantes vou girar a final. Nessa hora aí eu estou a 500 pés acima da pista. Nessa hora aí eu começo a girar a final. Então já vou baixar. Acabei de baixar também o flap 3. E estou aí aproximadamente 80 milhas por hora. Então nesse momento aí eu praticamente já tirei todo o motor. Estou só planando na final mesmo. Olha aí 75 milhas por hora na curta final. Nesse momento o ponto já está garantido. Então nessa hora eu já tirei todo o motor. Cruzei a cabeceira a 70 milhas. Normalmente eu toco a 55 milhas por hora. É isso aí. Valeu pessoal. Um abraço.